Eu vou é descontar com medo mesmo. Ah, mas quem será? Olá, garotinha. Você veio aqui ler para nós? Não. É que disseram que vocês sabem umas coisas sobre o Grinch. Sim, Dilu queria respostas, precisava muito delas. O que teria feito o Grinch o Natal odiar? Foi por isso que ela foi até a casa de Clarnela e levou o blablador de seu pai para gravar. Eu sei que vocês têm mesmo muita coisa para me contar sobre o Grinch. De onde ele veio? Oh, de onde todos os bebês quem vieram? Os bebês quem, meninos ou meninas, em noites enxutas, sempre caem do céu com os seus para-chuvas. Ei, querida, nosso bebê está aqui. É a cara do seu chefe? Ah, então é assim que eles vêm. Era a véspera de Natal e um vento estranho soprou naquela noite. Como em todos os anos estávamos festejando. Agora, joguei no vidro. Jogue! Amanheceu o dia antes que alguém notasse que ele estava lá fora. Pobrezinho. Mas quer saber? Vimos logo que ele era especial. Quero um biscoito de Natal. E qual é o biscoito de Natal que você gosta? Papai Noel. Suas primeiras palavras. Este é o prato de Papai Noel. É este. É pegar o prato de Papai Noel. Tchau. 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 Tchau.